Bom dia, tia. Bom dia, Lucas. Bom dia, turma. Bom dia, Ana Clara. Bom dia. Não, você não vai bater no limão, não. Bom dia, crianças. Bom dia. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Arthur. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nossa, Arthur. A cabeça está indo para cima da cabeça? Não. Bom dia, bom dia. A régua tá? Tá. Bom dia, Gabriel Scarabel. Bom dia, história. Ah, não. Pera aí, não. Aqui, ela aqui. Oi. Oi. Onde está? Cadê a régua? Tá aqui. Tá na minha pantufa. Tudo bem com vocês? Estou aguardando. Tudo bem com vocês? Sim? Sim. Vocês estão lembrados que os alunos da tia Tatiana têm alô? Só o frango ou a cola que é mais? Só os alunos da tia Tatiana. Não são os meus. Qual a tia Tatiana tem alô? Onde está? É sobre o quê? É sobre o quê? É sobre o quê? É sobre o quê? É sobre a aula. Não é mais um, dois quilos de batata? Os alunos da tia Tatiana têm alô? Vai que vai no mercado? Tá pra ver. Vamos ver se hoje consegue. Então, eles precisam colocar o livro em ordem para conseguir acompanhar. Tem arroz? Então, eles têm aula com a tia Tatiana hoje. Olha, antes. Olha o aluno da tia Tatiana. É, né? Não esquece. Tá bom, Fran? Tá certo. Tá bom, Fran? Não esquece. Tá bom? Tá bom? E aí? Como é que foi a noite? Fizeram a tarefa toda? Dormiu? Não estou. Isle. Eu não dormi. Quer escutar? Meu visite em festa. Tia. Oi, Aline. Tá bom, tá bom, tá bom. Tia. Oi. Eu esqueci de buscar a tarefa de história. Não, você buscou hoje. Não tem problema. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Oi, tia. Tia. Oi. Tia, sabe o que eu estou pensando aqui? A gente já fez todas as tarefas lá na sala. Faltou só a de inglês e a tela lá. Faltou só a de inglês. A de história. Faltando a de história. Tia. Oi. Hoje nós temos aula com a tia Tatiana? Não, vocês... A gente já tinha feito todas as tarefas. Os alunos da tia Tatiana têm aula com a tia Juliette. Duas horas da tarde. Tá. Tá? Sobre o quê? História. Tia, 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 tia. Não, da tia Tatiana. Os meus alunos, não. Mas eu não busquei, eu busquei um minhocinho. Ô, tia, eu tô lanchando o netodinho, né? Aí eu tenho essa mania de ficar sacudindo o canudo. Não, vamos fazer aqui. Então, olha só. Vamos, vamos. Então, eu vou... Professor. Oi. A senhora tá falando muito baixo. É o seu áudio. O seu áudio aí que tá com problema. O meu aqui tá no máximo. Tem que olhar aí. No seu alto-falante aí. Eu vou compartilhar com vocês. O nosso plano... Cadê o plano de aula? Meu Deus, que meiu. Isso não é bom. Eu quero mostrar pra vocês. O nosso plano de hoje. Plano rápido, achei. O que é que nós temos que fazer hoje? E é muito bom. Hoje é muita coisa. Eu vou começar hoje, ó. Só um minutinho. Hoje eu vou começar, olha só, com o livro de gramática. Tá? Então, eu quero. Livro de gramática. Nós vamos trabalhar. Olha aqui pra mim. Atividades no livro. Assim eu aprendo gramática. Trabalhar as atividades que envolvem palavras com... Ela falou no livro de gramática. OU e U que estão nas páginas 86 e 87. Eu sei. E depois nós vamos trabalhar substantivo coletivo. Que tá na página 88 até a 90. Pra fechar, nós vamos trabalhar livro de gramática também. Que tá na 91 até 92. Né? Fixando palavras com R branco. Então, o que que eu quero? Gramática na página 86 pra mim, por favor. 86 já ficou. Ótimo. Então, vamos pegar a correção agora. Pra saber se tá certo. Gramática. Então, vamos lá. Tá na mesma página, tia? Oi, quem fez? Tia. Tia, eu já fiz essa tarefa. Nós vamos fazer a correção. Quem fez, ótimo. Quem não fez, vai fazer comigo agora e fazer a correção. Tia. Tia. Oi. É, eu vou ali buscar o meu livro, tá? É de gramática. Rapidinho. Vai lá. Eu quero. Os áudios fechados. E é de gramática? Gramática. Fecha o áudio. Eu vou colocar lá no bate-papo, ó. Página 86. Lembrando que o bate-papo está desativado. Vocês só podem conversar comigo. Não pode conversar com um colega. E hoje eu vou desativar o áudio. Continuar com aquela bagunça de ontem. Combinado? Então, página 86 do livro de gramática. Eu vou mostrar, ó. 86. Ó, gramática. 86. Vamos lá. Palavras com O ou... Fecha o áudio. Qual que é a página? 86. Bom dia, João. Pega o livro de gramática. Livro de gramática pra mim. Tia Juliana. Tia, página 86. Tia, página 86. Você tá me escutando? Tô te escutando. Livro de gramática, página 86. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu costumo dar nota de participação. Eu dou até 2,5 de participação. Não quer dizer que você vai ganhar 2,5 de participação. Eu vou avaliar muito a sua presença durante a minha aula. O seu comportamento durante a minha aula. Se você é um aluno que eu chamo muito a sua atenção, se não é um aluno que eu chamo atenção, se você deixa a câmera ligada pra eu ver que você está fazendo tarefa. Porque o que que acontece? Eu sei que tem aluno que desativa a câmera e não tá nem pegando o livro. Então, esses alunos que eu não consigo visualizar que estão fazendo... Oi, Alice! Tudo bem, Xerox da sua mãe Arlinda? Então, esses alunos que eu não consigo ver que estão fazendo tarefa, não tem como eu avaliar. Não tem como eu avaliar se eu não vejo você fazendo? Eu, né? Tem alunos aí que eu sei que deixa aí o áudio ligado. Eu tô tomando café. Muito bem, Brian. Eu também estou. Tem aluno que deixa o áudio ligado, mas eu não vejo que está fazendo a tarefa. Então, se eu não vejo, tem como eu dar nota? Você acha... Ó, Alice, você acha certo? Eu dou 2,5 pra você que faz tudo e eu estou vendo o que você está fazendo. Aí, eu não vejo, por exemplo, o Brian. E aí, eu dou 2,5 pra ele. Você acha certo isso? Né? É questão de, né, gente? De bom senso. Então, se eu estou vendo que você... Ah, tia, mas eu tô descabelada. Eu tô de pijama. Eu não quero ver o seu pijama. Eu não quero ver o seu cabelo. Eu quero só ver se você está fazendo as minhas atividades. Se você está com o seu livro aberto, que é o principal. Combinado assim, então? Professor, senhora. Oi. Mas como é que você tem isso que a câmera está estragada? Ah, não. No seu caso, Esther, eu entendo perfeitamente que a sua câmera está estragada. E eu sei que você é um aluno que faz todas as minhas atividades. Agora, eu não tenho aluno aqui que eu nunca nem vi o rosto. Eu não sei nem como é que é a cor do cabelo. Né? Eu tenho aí, ó, 26 alunos participando hoje. Sabe quantos alunos estão com a câmera ligada? Que eu estou vendo que está com o meu material em cima da mesa? 12. Cadê o resto? Oi, Igor. Bom dia. Isso. Nessa página. Tudo bem? Então, bom dia, Gabriel. Livro de gramática. Vamos lá, então. Minha câmera está estragada. Eu não consigo ligar ela. É a causa. Se eu ligar o início a vir e o áudio, fica tudo travando. Eu não consigo te ouvir. Ah, tá. O que acontece com o celular? Você que está aí fazendo pelo celular. Deixa eu te ensinar. Você vai passar o seu dedo assim, ó. Até aparecer só a minha foto. Apareceu a minha foto, você deixa. A minha foto vírgula, né? Apareceu eu falando, você deixa. Porque mesmo que o seu colega falar, não vai sair. Ou então você clica. Vai clicando até aparecer aí, ó. Porque vai ficar só a minha imagem. Combinado? Deu pra entender agora? Ótimo. Meninas. Dá dígito duplo no vídeo da tia. E o que acontece? Se travar muito, a sua internet estiver travando, o que você faz? Você sai da aula e entra de novo. Tá bom? Tipo, vai ter quatro pessoas e a tia vai ser uma delas. Aí você clica duas vezes na tela da tia. Isso. Clica duas vezes aí. E o café acabou. Aqueles alunos que tampam o seu rosa pra não fazer a tarefa, mesmo eles fazendo isso, não vai ter um futuro brilhante e bom. Vai ficar tudo nua. Aí quando alguém fala, quem foi aquele tal e tal, ele vai ficar boiando. Vai ficar boiando. Yasmin, bom dia. A Yasmin tá numa cara de sono. Yasmin, acorda. Abre esse olho, por favor. Faz assim, põe dois palitinhos de fósforo assim. Aí não abre esse... Isso, Yasmin. Muito bem. Yasmin, você sabia que eu dei aula pro seu tia e Matheus Alexandre? Dei aula pro seu tia e Matheus Alexandre. Você fala... Quantos anos você acha que eu tenho? Hã? Quantos anos eu tenho? Tudo curioso. Quantos anos você acha que eu tenho? Não sei. Eu tenho. Eu acho que você tem... 25. Eu acho que a tia tem 50 anos. Nossa senhora. Mas eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tenho... Não. Eu acho que você tem... Eu acho que você tem 15 anos. Ó, vou tirar logo. Vou tirar logo. 40 e pouco. 40 e mais. 40 e mais. 20. Tem 12 anos. Não, é 36? 37. 30. 37, tia. 37. 12. 7. Quantos anos você tem? Tem 12 anos. Eu tô com 36 anos. Tô, já tô nova. Ô, Yasmin, quantos anos tem o seu tio? Ele tem 60 anos Não, o tio dela deve ter uns 18 anos Ah, coitado Eu dei aula pra ele Não, ó Eu dei aula pro tio da Yasmin Ele tinha a mesma idade que vocês têm hoje Eu dei aula pra ele No quarto ano Então ele deve ter o que, Yasmin, uns 18 anos? Hã? Eu não sei Eu não sei a idade dele Mas é mais ou menos isso A hora que você vê ele, você fala assim Tio, a minha professora Foi sua professora Que ele vai lembrar Aí você mostra a minha foto pra ele Que ele vai falar assim Foi mesmo a melhor professora que eu já digo Então vamos lá então Livro de gramática Página 86 Vamos fazer junto A Isabela hoje tá muito concentrada Né, Isabela? Tá até em fumação tudo Pessoa de mim, ó 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 Vamos lá então Complete as palavras com O Ou Ou Depois Organize-as na tabela Vassoura de mim, ó Vassoura de mim, ó Vassoura de mim, ó Boca com O Tabuada Escapulir Escapulir Lagoa Lagoa Louça com O Louça, tá? Lou com O Trigo Trio 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 O Trio Trio Professora Agora Trio Torrada Trio 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 Vai entrar no nosso Trio Oi Trio Trio Professora Oi A E é O A E é O Vamos Trio Letra F, ou Letra G, O Letra H, ou Juliana Oi, amor Eu fui ali pegar a garrafa pra mim Eu não sei qual é A, B, C e D E, Manu, não fica saindo Senão a gente atrasa muito Vou começar de novo Ou O O U U E O Aí na segunda coluna, Manu Ou O Ou U E O Terceira coluna O O O U U O Agora, o que você vai fazer? Palavras com O na coluna do O Palavras com O na coluna do O E palavras com U na coluna do U Vai lá, dois minutinhos Rio Oi Oi Qual é a N mesmo? A N? Você falou? N N de navio? É U Subida Aham O O O Pronto? Tchau O que é isso? Tá bom, tô só brincando, creme, pode nem brincar mais, que horror Pode? Pode? Ó, vá Não ouvi, fala de novo, Prisla Ativa o sol A letra A é OU Vassoura, OU Foi essa? Pronto? Tá, vou esperar, gente, eu só perguntei, calma Eu gosto de você E gosto de ficar com você A Sarah, viu, Tia? Estão construindo uma praça perto da sua casa? Hã? É, acabei de ler aqui na bate-papo Pronto A hora que terminar, faz o sinalzinho de ok pra mim Tchau 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 Letra G Letra G Tchau 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 H POR Restorado Tchau 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 Pronto? Professora, qual que é a letra G? J A J, entupir Tá Vamos pra página 87 Complete os espaços com O Professora Oi Quando a senhora tava falando assim Pronto, gente Aí o menino falou assim Não, a senhora falou assim Calma, gente, a gente não pode nem brincar Meu pai tava rindo da senhora Olha só Número 3 Oi Qual que é a última A última, entupir Olha só Lá na 3, ele fala assim Complete os espaços com O, O, OU E copia as frases completas Então ficou assim O focinho com O Oi, Tia, onde que é isso? Na número 3 Olha aqui, ó Na letra A, a letra A da 3, tá vendo? Então ficou assim, o focinho com O, 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 O e O Na letra A, tudo é O Aí você vai copiar as frases O focinho com O, 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 O Liga o áudio O, Tia, na letra A, tudo, ó Na letra A, tudo, ó Letra B É tu na letra A? Quero Posso ir pra B? Não Tá, tô esperando Pode ir pra B Na letra B Ficou assim O, U, O, O, O Mais uma vez O, U, O, O A frase A doutora deu um remédio para a lombriga O, Tia, na letra B Não entendi, Lucas Fala de novo Se repete a B A B ficou Ou Na letra B Qual que é? Ou U O O Ô, Tia, o Bode Com o pneu tá fechado Fechei Isso Você só fala comigo Ô, Tia Oi Então Na B Ficou O U O O Isso Você terminou O de 17 Enquanto final, Tia Oi Enquanto final Não Ô, Tia Eu perdi a aula um pouco Qual é que a gente tá? Nós estamos na 86 Ô, desculpa No 87 Já finalizando a 87 O quê? Oitenta Qual que é a letra B mesmo? Que eu não entendi A letra B Ou O Não Lucas Ou U O O O Professor Oi Você já falou a C? Não, não falei a C Vou falar a C agora A letra C ficou Ó U Ó Coloquei lá no bate-papo a letra C Ó U Ó A frase Comprei uma tábua para cozinha Pronto? Quatro Forme uma frase Com cada palavra Eu quero uma frase com a palavra ouro Uma frase com a palavra coroa Uma frase com a palavra lagoa E uma frase com a palavra tábua Vai lá Essa é pessoal Com boca também, né tia? É É Ouro, boca Coroa, lagoa E tábua Ô tia doutora, é tudo junto? Isso Tudo junto Tia É A A B Ah tá Igor Vou colocar pra você aí no bate-papo Ó Ué Como é que foi corrente? A seleção do bate-papo Ah Letra A tá no bate-papo, Igor Isso Tá Só um minutinho Tá Deixa só Deixa eu ajudar o Igor aqui rapidinho Letra B também colocando no bate-papo, Igor Oi 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 Eu pensei que tava escrito Corona na C Não, é coroa Também, Igor No bate-papo Pronto? Pode fazer A5 também, tá? Tia Oi Tia Não, Prisla Acompanha comigo a 87 Depois você volta e faz essa daí que tá atrasada Tia Oi É Você já viu aquele hotel lá em algum lugar lá que é todo feito de ouro? Parece que é lá em Dubai, né? Eu acho que é em Dubai É em Dubai mesmo É tudo feito de ouro Número 5 Oi Espera aí, tia Eu não consigo te ouvir Vai Escreve pra mim lá no bate-papo Ô, tia Que frase que eu escrevi com boca? Com boca? Minha boca tá cheia de comida Minha boca tá cheia de comida Muito bem O que mais? Oi, tia Minha boca está machucada Ferida Minha boca está ferida Minha boca está cheia Minha boca está machucada Também, fica bom A minha boca está cheia Tia No ouro eu escrevi Tia, no ouro eu escrevi Achei o lendário ouro Podemos ir pra 5? Minha frase tem muito ouro É de mim Fecha o áudio Que tá dando interferência A número 5 Ele fala assim Procure no diagrama Procure 4 palavras no diagrama E escreva-as em cada linha Eu quero que vocês encontrem pra mim Essas 4 palavras E cada palavra que você achou Você vai pintar de uma cor Tá? Tem que pintar as palavras Você circula com o lápis de escrever E pinta Uma de cada cor De qualquer cor? Da cor que você quiser Tá bom Ô tia, qual frase eu posso fazer com a lagoa? A lagoa está cheia de peixe Eu tomei banho na lagoa Boa A lagoa está cheia de sapo Também Tia Oi Eu passei Acabei de passar por 87 Eu escrevi a lagoa está limpa Isso, boa frase também Leonardo Faz pra mim Leonardo Só um minutinho Faz pra mim a número 5 Depois Depois que eu coloco A lagoa Oi tia Eu achei coroa Não, eu achei coruja Não, as palavras Só tem 4 palavras aí Que é coruja Vassoura Boca E besouro Tia Oi Tá me escutando agora? Tô E já li seu recado também Oi Tinha, tem Tinha Eu posso fazer com o cá Mamãe comprou uma tábua De passar roupa Eu gosto de frase grande, né? Já observaram isso? Vamos lá Tia, qual as palavras que tem no diagrama? Diagrama não Ó Eu vou colocar lá no bate-papo Tem só 4 palavras Não tem mais que isso não Lá tem boca Besouro 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 Com L? Não, eu coloquei lá no bate-papo Tia Juliana Mata, já vi Eu achei Ouro, boca, coruja e rio Não, não tem rio não Tem besouro Mas não é essas palavras que eu quero Eu quero boca, besouro, coruja e vassoura Lá no bate-papo, ó Essas 4 Eu ia passar roupa com 2S Passar sim, com 2S Já fiz 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 Colocar elas na linha Terminei, tia De achar e escrever os nomes Fecha o áudio Tá dando interferência Tia, tem que ser de Tia, tem que ser de De Carro Tia A outra Tem coruja Tem coruja Tem passoura E tem tesouro É pra pintar É pra pintar Tia, tem que ser embora diferente ou pode ser a mesma, tia? Lucas, você tá comigo desde o marco de fevereiro O que você acha que eu gosto? Colorido Uma de cada cor Tia, terminei Ótimo Espera só um pouquinho, tá? Quem terminou, aguenta a mão aí Acabei Enquanto isso eu vou terminar de fazer meu desenho Não, então não Eu só olhei aqui Que desenho? A conversa Agora eu quero vocês na página 88 Substantivo coletivo Tia Oi Olha Esse daqui Tá parecendo um saci com perna Tia Oi Oi No fundo da aula Você libera o bate-papo? Se comportar A bonequinha Libera o bate-papo Tem problema Então eu já vou fechar meu áudio Eu vou fazer Eu sei que com a sua câmera Natália A sua e a da série estão estragadas Não tem problema Não tem problema não, tá? Olha só E eu sei que vocês fazem Eu conheço Ainda eu tô na 87 Lucas Tem que ser rápido Lucas Rapidinho Operando Eu tô no caso de falar Já tô quase Então vai Rapidinho Ô tia Qual que é a página? 88 É a página É a página Manu, deixa de ser curiosa Manu Pronto? Oi Por que você tem coisa de quebrar a câmera Fazer, acontece esse negócio Com a internet, só acontece com o media online Olha só, podemos ir pra Página 88? Pronto? Pronto? Oi Igor, fala Escreve pra mim o que aconteceu Eu achei uso Não 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 é essa palavra Eu pedi boca, você achou boca? Eu achei desouro e vassoura Acha pra mim, coruja A gente achou o nome no livro Coruja? Achei É boca, coruja, vassoura de bambu? Não, gente Alguerra do gV Inga 써 É E Ajei